O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O deputado estadual Lúdio Cabral do Partido dos Trabalhadores apresentou uma proposta junto à mesa diretora de uma quarentena de sete dias aqui na Assembleia Legislativa A preocupação é muito grande com vários servidores com vários óbitos, com vários deputados com a doença, a Covid-19 Essa quarentena o senhor propôs, o senhor acredita que a mesa diretora vai acatar? Na verdade, Augusto, eu defendo já há mais de um mês que o Estado todo, por decisão de quem tem poder de decisão, que é o governador e os prefeitos já estivesse no nível de risco muito alto da pandemia, com restrição mais rigorosa de circulações e aglomeração Aqui na Assembleia, nós estamos vivendo um momento muito grave de muito contágio, muitos casos novos, reinfecções e não há outra alternativa assim como não há para a Assembleia não há para outras áreas onde haja uma taxa de contágio como nós estamos vivendo do que suspender todas as atividades por um período de sete dias prorrogáveis por mais sete dias para que nesse intervalo de tempo o contágio seja contido e as atividades possam ser reestabelecidas com todo o rigor de biossegurança O início dessa quarentena seria já? Bom, nós da Comissão de Saúde nos reunimos ontem remotamente apresentamos uma recomendação à mesa diretora por escrito para que essa decisão seja tomada o mais rapidamente possível encaminhada o mais rapidamente possível espero sinceramente que a partir de amanhã ela passe a ser cumprida e a Assembleia entre em quarentena por sete dias